Olá, povo lindo de Deus, povo que ora, que canta, que prega, que adora, o povo que ajuda, que contribui, que semeia, que abençoa, esse povo lindo, liberto, que tem Deus na sua vida, porque só quem tem Deus, irmão, só quem tem Jesus, só quem gosta de pessoas, de vida, nada contra quem cuida de animais, não é o meu chamado, eu não tenho aptidão, eu não tenho esse chamado de cuidar de cachorro, de gato, de papagaio, de passarinho, eu não cuido de bicho, eu nem gosto, nem perto de mim, e quando eu vejo, eu falo, vai, 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 mas eu não bato, não espanco, não maltrato nenhum animal, o máximo que eu mato é barata, eu tenho nojo de barata, eu mato barata, agora nunca judiei de animais, mas eu vou falar de outro tipo de animal, nós, animais racionais, que vivemos nas drogas, que vivemos no mundo, que vivemos na homossexualidade, na prostituição, na fornicação, no pecado, no pecado, quando queremos, ajuda, é, se não quiser, o que eu posso fazer? às vezes os próprios irmãos, tios, filhos, cônjuges, não querem ajuda? você vai falar pra ele, muda, transforma, aprende, corre atrás de Deus, vamos pra igreja, não quero, não quero, deixa em paz, vai cuidar da sua vida, essas são as respostas que a gente recebe quando vai falar de Jesus pra alguém que não quer, ah, deixa em paz, melhor eu do que você, sou melhor do que os crentes, tô nem aí, ah, é, sou mais eu do que fulana, sou mais eu do que, ó, pior crente é melhor do que quem tá no mundo, tá? pelo menos tá lá na igreja tentando se libertar, viu? igreja é lugar de quem não presta, por quê? porque quem não presta vai prestar um dia, eu tô prestando, eu tô prestando, eu tô valendo a pena, já está valendo a pena ser como eu sou hoje, o grande eu sou é Deus, eu sou pequeno, eu sou, eu sou o Flavinho, o pastor Flavinho, o missionário Flavinho, pequenininho, que eu diminua e que o Senhor Jesus cresça na minha vida, através de Deus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus e não ando segundo a carne, eu ando segundo a palavra de Deus na minha vida, então nós temos que nos preocupar, nos, nos, terceiro, terceira pessoa do plural, nós temos que nos preocupar com vidas, almas, com vidas que hoje estão perdidas, aqui em Brasília, ontem eu fui visitar o Diego, o Diego é um ex-travesti, e um ex-travesti que precisa de ajuda, pois ele saiu da homossexualidade, ficou alguns meses na presença de Deus e agora se afastou, um laço do inferno, na vida do Diego, né, eu tenho vídeos com ele, e Deus colocou no meu coração, ele, ai pastor, ai pastor, ai pastor, eu falei, não, ai pastor nada, arruma suas malas, peguei o meu dinheirinho do meu aluguel e eu e André pagamos a passagem dele e nós vamos levar ele para São Paulo amanhã, amanhã o Diego vai para São Paulo ficar comigo, vai passar uns dias mais eu, mais nós, vai passar um dia conosco e nós vamos colocá-lo numa casa de recuperação, de reabilitação, para os vícios e as maldades, cigarro, bebida, droga, sair da carne, do corpo, do sangue do nosso irmão Diego, por isso eu estou fazendo esse vídeo, nós também vamos ajudar o Marcelo Messa, que já ganhou a cirurgia de retirada da prótese, mas o Marcelo Messa vai precisar de ajuda para poder pagar passagens, para poder se sustentar, para poder ficar onde ele for hospedado, não sei se ele vai ficar hospedado na minha casa, porque eu vou para Salvador dia 10, né, quando ele estiver fazendo a cirurgia eu estou em Salvador, mas provavelmente a gente vai precisar ajudar um pouquinho ele, e eu tenho ajudado esses rapazes, eu tenho dado o meu pouquinho, dividido o meu pouquinho com muitos deles, tá, porque eu tenho pouquinho, mas é um pouquinho que eu ajudo quem eu posso, quem eu devo, não todos que querem, porque quem ajuda mesmo é o Senhor, a bênção vem do céu, vem de Deus, então eu gravo mais esse vídeo como outros que eu já gravei, se compadeça do nosso ministério, pelo amor de Jesus, ah pastor, eu tenho 10 reais, serve, serve, ontem eu conheci uma mulher maravilhosa aqui em Brasília, lá no recanto da Ema, a Lana, ela foi me buscar de carro, no Gama, junto com Wesley e a Lia, e aí a gente foi fazer a obra juntos, né, coisa mais gostosa, ela foi para a igreja com a gente, né, me emprestou o carro dela, é a coisa mais deliciosa ver uma pessoa quebrantada, corajosa, que rompe, que enfrenta, que abençoa, que cuida, que nos ajuda, então irmãos, seja um ajudador da nossa obra, pastor, mas eu não tenho muito, eu posso te ofertar 10, 20 reais todo mês, 30, pode não, deve, pelo amor de Jesus, por amor a almas, por amor a vidas, meus irmãos, você vai dar, vai semear e vai receber de Deus, bênção, prosperidade, alegria, porque isso é lei de Deus, aquele que semeia também se fará, isso é Deus que colocou na Bíblia, a Bíblia, ela é fiel, Jeremias 17, eu dou a cada um, Jeremias 17, 10, eu dou a cada um, segundo frutos de suas mãos e os caminhos dos seus pés, em nome de Jesus, eu peço no nome dele, porque ele é que me ajuda, quem puder, me chama, me ajude, me ajude a abrir essa casa de recuperação que eu quero abrir em São Paulo, para a glória de Deus, eu quero abrir um abrigo, eu quero um abrigo, um lugar de morar, uma igreja, um lugar para eles trabalharem lá dentro, porque não pode ficar à toa num pecado não, ter de montar uma padariazinha, um salão de beleza, para eles, tem salgadeiros, eles vão trabalhar comigo, os libertos por Deus, o Wesley, o Marcelo, o Gustavo, o Diego, o Joanderson, eles vão trabalhar comigo, essas vidas que Deus me usou para contribuir, para tirá-los do mundo, para inspirá-los, o Charles, o Charles vai ser um líder nato, porque está lendo muita Bíblia, está longe de rede social, o Charles, então Deus vai usá-los para ganhar outros gays, travestis, que isso não é vida não, irmão, isso não é vida não, a mídia é mentirosa, a televisão é mentirosa, homossexualidade, eles sofrem demais, Deus fala, ai, eu não sofro, porque você gosta do pecado, meu querido, você é ímpio, porque João 3 fala, todo aquele que ama o pecado é do diabo, eita! Coisa horrível! Agora, aquele que não gosta do pecado é amigo de Deus, aquele que quer fugir do pecado, que quer viver na presença de Deus, é amigo de Deus, rapaz, eu adoro o mundo, rapaz, eu adoro as músicas mundanas, eu adoro novela, eu adoro bebida, droga, não tem nada a ver, tem não, tem mesmo não, você pode adorar tudo, que teu lugar é no inferno, você vigia, e sai, passe a adorar a Deus, porque não tem meio termo não, viu? Tem meio termo e eu não passo mão na cabeça de gente descarada, cara de pau não. Adore ao Senhor, Ele é digno de toda adoração, na terra, no céu, em qualquer lugar, na água, debaixo d'água, na pia, no banheiro, na cozinha, qualquer lugar, caminhando, na igreja, fora da igreja, adore a Deus, porque quem adora o mundo, quem adora o mundo, é inimigo de Deus. Então a Bíblia está errada? Estou falando besteira? Não, eu falo com amor para você, é com amor ágape, com amor filos, não amor eros, amor a carne, amor ágape, o amor de Deus incondicional, ele merece também ser retribuído. Então retribua o amor que Deus tem pela sua vida, o bom emprego que você tem, a casa maravilhosa que você tem, tá bom? Retribua ajudando quem precisa. Deus, Jesus, não morreu por coisas, ele morreu por pessoas. Está na hora de você me ajudar, nos ajudar, ajudar a salvar mais um. Beijo no coração, me ajude, que eu estou levando o Diego junto comigo e vou levar muitos outros. Eu vou levar para a minha casa ainda, no meu apartamentozinho que eu pago meu aluguel, porque você me ajudou. Eu comprei minhas coisinhas do apartamento, porque você me ajudou. Tudo simples e humilde, eu não luxo não, viu? Eu não luxo, eu não luxo e nem vou luxar, porque eu não vou luxar vendo pessoas destruídas na rua. Eu tenho um amor no meu coração, no meu pensamento, eu tenho um amor de verdade, por vidas. Me ajude a salvar mais um, a libertar mais um, a cuidar de mais um, porque não basta só dizer Jesus te ama, não basta dizer Jesus te chama, vá tirar as faixas, ajudar a caminhar, tira a pedra, vá ajudar a caminhar, pega na mão, ajuda a vestir, a alimentar, ajude a um libertos por Deus. Beijo no teu coração, estou te esperando. Vou deixar o meu número de celular para você, 31 BDD 997004381. Salve esse número e me liga. Amém?